Daniel Bordes, já autorizado, faz o levantamento, uma cobrança mais aberta! Gol! É Botafogo! É Vitor Cuesta de Cabeça! Vem por dentro, marcação fecha, o levantamento, Pedro Raul! Gol! É Goiás! É Pedro Raul! Olha o lançamento para o Vinícius, tem espaço, Pedro Raul está pedindo no meio, para virar, para virar! Gol! É Goiás! É Pedro Raul de novo! O que é isso? É Pedro Raul de novo!